Iniciaremos o vídeo de treinamento para a instalação da câmera DC-4 para a lâmpada de RAM da SL-D701. Começaremos citando as especificações técnicas mínimas necessárias do computador. Sistema operacional Windows 7 Professional, 32 ou 64 bits. Um processador Intel Core i3 de 3.1 GHz. Um monitor com resolução de 1280x1024. DirectX 9.0 HD de no mínimo 40 GB. Necessário uma placa de rede ou pelo menos uma porta USB 3.0. Lembrando, essas são as configurações mínimas necessárias. Agora que já citamos as configurações básicas para o PC, deve ser citado que este aparelho pode ser usado de duas formas possíveis, sendo elas. Utilizando o adaptador USB Ethernet ou plugando o cabo de rede que transmite as informações da câmera diretamente na placa de rede do computador. Iniciaremos instalando o driver do adaptador. Logo em seguida, instale o software da câmera. Ao terminar a instalação, será necessário que o PC seja reiniciado. Após reiniciar o computador, plugue a câmera no adaptador e o mesmo no PC. Caso não esteja usando o adaptador, plugue a câmera diretamente no PC. Saiba que, junto com o software da câmera, será instalado um software chamado Pylon IP Configuration Tool. Abra o software. Nele, você irá verificar o IP de sua máquina ou adaptador e o IP da câmera. Faça com que os dois equipamentos fiquem em rede. Para isso, os dois equipamentos deverão estar com os números de IP correspondentes, assim como os números de sub-rede. Sendo os últimos números diferentes, pois simbolizam a posição PC adaptador ou câmera com relação à rede. Selecione o item que corresponde à câmera. Vá na lateral esquerda do software e altere primeiramente para a Estetic IP. Agora, adicione os valores de IP e máscara de sub-rede nos seguintes campos. Pressione em salvar para finalizar as alterações. O próximo passo será mudar o IP do computador. Para isso, acesse o menu Iniciar, depois Painel de Controle. Central de Rede e Compartilhamento. Selecione a conexão de rede pertencente ao adaptador ou PC. Clique em Propriedades. Clique duas vezes na opção que contém a sigla TCP barra IPv4. Nessa tela, altere o IP da sua máquina, assim como a máscara de sub-rede, para que fiquem correspondentes ao da câmera. Para fechar, pressione OK. Pressione OK novamente para salvar as alterações. Agora, pressione Fechar. Terminada a configuração de IP, reinicie o PC para ter certeza que o mesmo tenha adquirido os valores setados. Assim que o PC for reiniciado, ligue a câmera, abra o software EasyCapture e tente efetuar uma captura, clicando o botão do joystick da lâmpada de fenda. Caso a conexão entre câmera e computador não esteja funcionando, repita todo o processo mais uma vez. Agora, caso continue a não funcionar ou tenha alguma dúvida, entre em contato diretamente com o nosso departamento técnico. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal